fala pessoal beleza nessa aula vou mostrar pra vocês como que a gente pode formatar dados do tipo numérico bora pra aula então antes de começar a aula vou pedir pra você que se inscreva no canal ative a notificação e deixe o seu comentário na aula passada a gente começou a fazer o nosso cadastro de produtos né começou não né estamos já praticamente parça passamos da metade dele né então quando você pega aqui para testar o que você percebe aqui na tabela ele não tá tipo o real né ele tá usando uma uma localização americana então ele tá fazendo com ponto a casa decimal né e se eu digitar aqui também ó se eu digitar por exemplo algo assim 20,10 por exemplo ele vai falar que não aceita né ó ele fala que algo inválido tá tem uma forma de contornar isso sem grandes dor de cabeça que que eu vou fazer eu vou usar primeiramente eu vou precisar da biblioteca f a biblioteca f eu já tenho importada ela por causa da caixa de seleção mas se você não tiver a biblioteca f importado então você tem que importar ela primeiramente aí que que eu vou fazer eu vou procurar vou acertar primeiro na tabela tá aqui aqui ó tá o preço certo aqui então o que que eu vou fazer e vem isso daqui é a forma suprimida de outro componente na verdade a forma não suprimida seria essa daqui ó h2.output text output text value no vale eu chamo cursor do produto ponto preço ok então isso daqui é a forma suprimida desse comando aqui tanto se eu vier na tela aqui dá um refresh ó aí ó apareceu duas vezes agora ó essa aqui é a forma não suprimida a forma completa digamos assim e esse aqui é a forma suprimida tá mas o que eu quero mostrar agora só funciona com a forma completa do comando tá não funciona com a forma suprimida então eu não vou poder usar essa forma aqui ó certo o que que eu vou fazer aqui dentro dele eu vou colocar uma tag da f que chama-se converte number converte number o converte number ele é um conversor de número ok e você vai colocar ele aqui dentro vai colocar o converte number certo tá agora vou dar um reflete aqui na tela pra gente ver aí ó ele já assim que você coloca o converte number o que que ele faz ele vai lá e busca qual é as configurações de casas decimais do seu sistema operacional tá só que daí que que aconteceu ele não ficou com casas depois da vírgula ok ele ficou com na verdade nenhum aqui seria vírgula 50 né e aqui seria vírgula 00 vamos corrigir isso agora então para isso então eu vou colocar aqui o pattern no pattern eu coloco aqui um primeiro zero ponto esse primeiro zero ponto significa até ele sujeira algumas aqui ó algumas máscaras eu nem tinha visto isso também que ele tem sugestões ok então ele tem até algumas algumas sugestões de máscaras aqui ó essa aqui acho que é de separador de milhar com vírgula ok ó mas eu vou por só a máscara mínima 0.00 aqui ó essa 0.00 significa que eu tenho duas casas depois da vírgula ok então se eu vier aqui e dá um refresh aí ó 12,50 e 10,00 resolvido o problema da tabela vamos agora resolver o problema aqui do preço ok agora ali no preço eu vou fazer a mesma coisa eu vou colocar dentro do input text do preço ele tá suprimido eu vou tirar o suprimido e vou colocar o completo aqui dentro agora eu vou colocar o fconvert number ok colocou fconvert number e também vou colocar o mesmo pattern ok o mesmo pattern 0.00 ok certo vamos rodar aqui agora então como que ele funciona por exemplo eu digitei por exemplo 12,345 ou seja passei dos dois dois dígitos aí ó ele corta ok ó ele cortou os cinco tá se eu digitar só 12 por exemplo de tá só 12 ele vai preencher com 0 0 se eu digitar 12,3 ele vai completar com 0 e se eu insistir digitar com ponto por exemplo 12.34 aí ele vai cortar ó ele vai cortar depois do ponto e vai preencher com 0 0 ok com isso agora a gente consegue usar é valores é com casas decimais no padrão brasileiro sem precisar usar grandes tipo fazer uma máscara por exemplo em javascript poderia sair ser uma solução beleza pessoal é isso abraços até a próxima